Eu queria saber, cara, qual que é o método mais eficaz para tu ficar bom no xadrez, vamos lá. Você assiste o The Queen's Gambit no Netflix? Esse é o jeito mais rápido de ficar ruim. Esse é o início, esse é o início. É o início de quê? É, para ter vontade de jogar. Ah não, vontade, vontade, a galera tem. É a mesma coisa que aconteceu quando o Kelvin ganhou a medalha de prata no skate. Todo mundo pesquisa sobre skate. E eu vi o Gambito da Rainha, achei maneiro pra caralho. Maneiro pra caralho. Eu tenho completa noção que aquilo ali é tudo caô. Ah, não parece ser tudo caô, não. Como é que a menina, ela, sei lá, começou com, sei lá, 13 anos, batendo nos caras, tem que ser o gênio do caô. Mas existem histórias de que aconteceu isso, na realidade. Tem muita coisa que é bem real ali. É? Ah não, é um caô do caralho, para de caô. O cara usa um monte de droga e fica viajando. Tem uma cena que é muito caô, que ela vai no colégio e joga com 70 caras ao mesmo tempo e ganha de todo mundo em 3 segundos. Isso é caô ou não? Existe esse tipo de simultânea. Mas uma criança fazendo isso? Tem, tem até uma foto que é um meme, assim, que é um menino, depois foi um jogador super famoso. Ele, acho que tinha 8 anos na foto. 7, 8 jogando com uns 10, 15 caras, assim, nos Estados Unidos. Isso acho que nos anos 30. É uma foto do Rechef. Sim, sim. E ele ganha de todos? Eu acho que ele ganha algumas e perde algumas. Sim, perde uma, mas acho que ele ganha a maioria. É, eu vi depois, acho que ele ganhou todas aquelas. Acho que até 6, 7 anos. Porque tem um meme que a galera coloca, que ele perdeu todas. Sim, sim. Mas ele não perdeu todas. Não, eu acho que ele ganhou todas. É, eu vi depois tirando... É, eu vi esse meme aí. Você viu? Eu vi esse meme aí. Tipo... Ele não perdeu todas. Não perdeu todas. Eu tô por fora dessa parada aí. Não, mas é que tem bastante esse caso de criança prodígio. Então, isso é louco, né, mano? Tem mesmo? Sim, teve um norte-americano agora que é o mais novo grande mestre, né? 12 anos e... Nossa! 12 anos e... É, mais novo que a Beth ali na história. É, grande mestre já, que é o último título, né? Caralho! O cara pegou o último título com 12 anos, então... É. Como que uma criança desenvolve a malícia de ganhar no xadrez? Porque a criança é um bicho inocente, né? Cara, é muita prática ali e muito, muito treino. Respondendo até o que ele falou, né? Como é que você faz pra ficar muito bom? Você tem que jogar bastante, praticar, mas é muito treino ali. É muito tempo com treinador, muito tempo sozinho. E tem um talento agregado, nesse caso, assim, da criança prodígio, né? Ah, tem que ter, né? Porque tantas crianças que jogam xadrez... Se o pai dela era, tipo, forçava ela a jogar xadrez... Você sabe a história dessa criança? Desse americano? É. Não muito, é. O que a gente ouviu falar, porque ele estourou, assim... Ninguém conhecia ele muito, né? É, ninguém conhecia. Imagina que louco, quando deu a notícia, aí todo mundo... Ué, quem é esse... É, ele tem uma estrutura de treinamento muito top lá nos Estados Unidos, e alguns países tem. Então, ele vai fazer vários treinamentos, desde muito pequeno, e vai aperfeiçoando aí com o tempo, né? No Brasil tem algum moleque prodígio, alguma coisa assim? Tem, pros nossos padrões, assim. Agora, pra comparar com isso de virar grande mestre na cidade, é impossível. Isso aí é uma realidade nos Estados Unidos e alguns países... O Marquinho foi criança prodígio, né? Ah, não. Ah, assim, no passado, sim, né? É, no passado. Ah, não, achei que tá falando hoje. Quem é que é esse Marquinho? É... É um grande mestre, né? Que já tá... Tá meio aposentado já, né? Tá. Mas ele começou como criança prodígio. Ah, é? Você sabe? É, foi o... Foi campeão... O mais destacado no Brasil, né? Ali... Acho que na história, né? Chegou a ser o terceiro maior rating do mundo, né? Caralho! Aham. Caralho, que fome! Chegou a jogar candidatos, que é o torneio que dá a possibilidade de ganhar o título mundial, né? Então... Maneiro! Enquanto criança. Ah, sim. É, ele foi campeão brasileiro com 13 anos, se eu não estiver falando besteira. Foi o primeiro título absoluto, adulto isso, né? Muito louco. Foi campeão gaúcho com 12 e depois foi pro brasileiro, né? 13, né? Acho que é isso mesmo, né? Aí quando vocês vão pros torneios, assim, ver uns moleques, vocês nem tiram onda mais com os moleques, né? Porque pode ser que aquele moleque já pica. Mas não é comum isso, de ter a criança prodígio, né? Ah, não é? Mas é comum de ser cuzão com os moleques, então. Normalmente, tu vai num torneio e pega uma criança ali, tá, caiu um parceiramento bom aqui, né? Entendeu? Não é comum tu pegar um prodígio, assim, né? Tem uns vídeos famosos na internet, eu acompanho um pouco dos caras famosos gringos, que tem o Ricardo, que é um americano, mas ele é japonês, chinês, japonês. E tem um outro também, que é um europeu, que parece um olhinho azul. O H de Meitor, esse não? Não, não. Que é o maior rival desse cara aí também. Rival do japonês? É, ele é que é o maior, que hoje em dia... Streamer? Não, não, não sei se ele streama. Putz, como eu esqueci o nome do cara? Ele é o, tipo, topzão de todos. Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. Ah, tá, tá. Porra, esse é manjadão. É, nossa, qual é o olho azul, não? Não, ele não tem olho. Ele não tem azul? Não, não. É olho verde? Lourinho, né? É olho marrom. Ele é noroeguês e muito bom. Bom, ele é europeu, isso eu sei. Isso eu acertei. Ele é noroeguês. Ele é o melhor jogador do mundo. Ela fica com o olho vermelho. Mas eu vi um vídeo, não sei se foi a Magnus Carlsen, que ele tava jogando com um indiano, que era, sei lá, 12, 13 anos. Ele, eu acho que ele perde ou empata, ele fica muito ponto. É, tem muito vídeo dele jogando. É, porque ele também era o prodígio, só que agora ele é um cara, ele tem o quê? 31 anos agora, campeão mundial, só que lá atrás ele também era prodígio, né? Ele começou como criança? É, 13 anos ele era grande mestre já. Entendi. É, acho até que todos esses da elite sempre começaram prodígio, né? É. Tipo, muito novo, já muito destacado, assim. E vocês, quando vocês começaram? É, eu comecei cedo também. Mas eu não era prodígio. Eu comecei com 7, 8 anos. Caralho. 6, 7 anos. 6, 7, é. Brincar assim com 7. É, mexer as peças, né? Seus pais que gostavam de xadrez? É, meu pai me ensinou, mas assim, ele só sabia o básico, ele nunca foi jogador, meu pai. Não te ensinava estratégia. Não, só me ensinei os movimentos depois. Mas a primeira competição foi, tipo, 4 anos depois, assim. Foi muito tempo brincando, só. É. Bom, mas se foi 4 anos depois, foi com 11 anos que você competiu a primeira vez? 10, 11. Campeonato Paulista, essas coisas, com 11 anos a primeira vez. Ah, que da hora. Você começou o Cedão, então. E o que foi? É, mas nesse primeiro Paulista eu fiquei, tipo, sei lá, em 25º eu fiquei felizão. Bom, bom, bom. Estou entre os 30 anos, cara. Sim. É, não, Paulista até a minha idade, né? Até 12 anos. Ah, entendi. Não era adulto, né? Entendi. Não, não dava conta dos adultos. É, eu aprendi em casa também, assim. Com o pai. É muito familiar essa questão, né? Todo mundo... Você também aprendeu, é. Aham. Quase todo mundo que eu escuto que aprendeu xadrez foi com a família, assim. Aí, hoje está mudando, eu acho um pouco isso, mas... É, mês de fim ainda tem aula de xadrez na escola. É, antes não tinha, era mais raro. É, antes não tinha. É, legal. E elas gostam ou não? Cara, elas só ficam movendo as peças lá. Nem sei dizer se elas gostam ou não, pra ser sincero. Mas aprende a regra lá. É, acho que o mínimo lá aprende.